Música Uma startup bastante inovadora Eu estou me perdendo um pouco aqui Porque eu estou até emocionada Que é a primeira vez que eu acho Que o Felipe oficialmente vai Entrar no Energy Hub Então, seja bem-vindo Eu até vi que vocês mudaram o nome Eu tinha colocado como Meta Soluções Eu vou deixar você apresentar Então todas as novidades que vocês têm No setor hidrelétrico Seja bem-vindo Perfeito Eu que agradeço, Renata Pelo convite, né Dessa apresentação E para participar do Hub Já faz algum tempo Realmente a gente vem com a nossa startup Em grandes mudanças nos últimos tempos Então, provavelmente é por isso Que eu não consegui estar mais presente No Hub em si Mas eu acho que o ecossistema Onde a gente consegue se encontrar e tudo mais A gente está fazendo o melhor possível Em relação à mudança do nome É uma das novidades que veio esse ano Então, a nossa startup Sempre foi conhecida por Meta Soluções E agora, como uma estratégia A gente foi recentemente investido Então, como uma estratégia Inclusive de internacionalização A gente foi fazer alguns registros de marca E viu que Meta A gente teria uma barreira Então, a gente fez todo um trabalho De reescolha da marca E agora, a partir desse ano É Hidrio Então, é a nossa nova marca Eu agradeço o convite Para apresentar em nome da Hidrio Eu sou o Felipe Votekos Que é um dos fundadores da empresa E o que eu vou apresentar para vocês aqui Rapidinho Eu prometo entregar no horário Eu vou fazer o possível Rapidinho um pouquinho da nossa história E qual que é o nosso principal produto O que a gente atua hoje Deixa eu compartilhar a tela aqui com você Legal Legal Então, perfeito Então, de maneira bem resumida Nós somos a Hidrio Uma empresa focada No desenvolvimento de soluções Para microgeração de energia A partir de fontes renováveis E o objetivo Nosso hoje na apresentação E o que a gente pensa Para a startup Realmente é sempre falar sobre o futuro A gente sabe que falar sobre energia É falar não sobre um dos Mas sim sobre o maior desafio Que a humanidade tem Para resolver nos próximos 50 anos O fornecimento O fornecimento Distribuição E a qualidade de energia São problemas que Pela maioria dos especialistas Estão acima do fornecimento De água E até de comida Então, a nossa demanda por energia Cada vez aumenta mais E a gente realmente vai ter Um desafio grande Pela frente E acho que esse hub Mais do que qualquer outra apresentação Que eu já fiz A gente está falando em Num meio que com certeza Já entende bastante O que está se desenhando Para o futuro da energia Mas é o que a gente fala Que é o futuro E é como pelo menos A humanidade já está desenhando Como vai resolver Esse problema da energia É com a adoção Simplificando bastante De geração distribuída Mais rede inteligente E quando a gente fala De geração distribuída O que vem na nossa cabeça É mais ou menos O que essa imagem está mostrando Sempre, principalmente Painel solar E alguma coisa de eólico Existem várias outras soluções Mas o que a gente ouve notícia E o que a gente ouve falar É o solar E a pergunta que a meta se fez Que agora a Hidrio faz E a Hidrio busca resolver Responder É por que não o Hidrico? Nós estamos no país Com o maior potencial hídrico Do mundo E o maior potencial hídrico Ainda não aproveitado Do mundo E por que não ter uma solução Para micro geração de energia Onde eu consigo colocar Conectar em GD Da mesma forma Que um painel solar No telhado de uma casa Eu consigo conectar E não só em grandes gerações E é exatamente nesse tema Que a meta Que a Hidrio desenvolveu A micro central hidrelétrica Então o equipamento De dimensões muito reduzidas A gente consegue ver Que ele é do tamanho De um frigobar Mais ou menos Cada módulo desse É capaz de gerar energia Para até cinco casas De porte médio Aqui eu tenho uma imagem dele Na natureza Como é E a gente tem Alguns segmentos Onde a gente atua A gente lançou o produto Para ele trabalhar Principalmente em Pequenas disponibilidades De recursos hídricos Então pequenos rios Riachos Esse primeiro módulo Que a gente lançou No mercado É o que a gente chama De alta queda É uma turbina Que funciona A partir de 15 metros Mas com muito Pocado É uma vazão De cinco litros Por segundo Isso é equivalente A um riozinho De três a quatro polegadas A tubulação Que alimenta a micro usina É um tubo De cem milímetros De diâmetro E com a evolução Do nosso produto A gente foi Foi vendo novos mercados Como a possibilidade De instalação Em pequenas centrais De elétricas Em CGH A PCH No vertedouro De usinas Em represas De abastecimento De água De cidades A gente está Nesse momento Fechando algumas Possibilidades de POC Justamente com empresas De saneamento Então são locais Onde a gente consegue Instalar uma microcentral Hidrelétrica Onde eu consigo Às vezes reaproveitar A energia Que já está represada Eu já tenho Todo o impacto Consolidado Eu posso ainda Gerar uma energia Excedente Aqui são alguns Dos cases Onde a gente já tem Instalada a máquina Hoje a gente já está Em cinco estados No Brasil Gerando energia A nossa máquina Mais antiga Já está instalada Há mais de três anos Funcionando 100% Dentro dos padrões Homologada Pelas concessionárias De energia A gente já recebeu Os pareceres de acesso Com a nossa máquina Então cumpre Todas as normas Daniel Para conexão E geração distribuída E a gente Como startup Em si A gente tem Um objetivo Esse é o nosso É o que norteia A nossa Nossos passos Essa é a maior Empresa de microgeração De energia Da América Latina E é para isso Que a gente A gente briga A gente tem vários Outros produtos No nosso portfólio Alguns deles Saindo do forno Esse ano Provavelmente a gente Vai ter muita novidade Nos próximos Próximos Meses E para passar de forma Bem resumida Aproveitando a oportunidade Dessa conversa Como é que a gente busca Atingir o mercado Então A gente tenta fazer isso De forma bem ampla Através de representantes Hoje a gente está com Um canal aberto De contratação De representantes A gente já tem Iniciou essa estratégia Nesse ano Já estamos com seis contratos Assinados Com empresas de representação Mais de 150 profissionais Vendendo a marca Hoje no Brasil A nossa meta É ter mais Fechar pelo menos Mil Mil pessoas Até o final Desse ano 2020 Além dos revendedores A gente tem Além dos representantes A gente já está atuando Em alguns revendedores Como lojas de material elétrico Material de construção E tudo mais Grandes distribuidoras Como grandes distribuidoras De material De painel solar E tudo mais A gente conhece Algumas no mercado A possibilidade de venda Em grandes clientes Como as concessionárias De energia As empresas de saneamento Ou mesmo Empresas de geração De energia PCH e CGH Nesse mercado E a grande menina Dos olhos Que é exatamente A venda de energia Que é a possibilidade De gerar receita recorrente Com a venda da energia Gerada pelos nossos equipamentos Hoje a MCH Já é um produto de mercado Já está sendo comercializada E a gente está Dando um próximo passo No projeto Que é levando A Hidrio Para Manaus Hoje a gente está abrindo Uma filial em Manaus Participando de um programa Que é para levar energia Para as comunidades ribeirinhas Então esse é o nosso próximo passo Que justificou toda a mudança Da Hidrio Nesse ano Aqui um pouquinho De como a gente chegou Até aqui Então desde 2012 Para 2013 A empresa começou No hotel tecnológico Da UTF-PR Passamos por Algumas Algumas Fases Na empresa Mas de maneira resumida Esse ano A gente foi aprovado No edital Copel Mais Uma das três startups Estamos sendo acelerados Pela Copel E isso está permitindo Para a gente Um acesso de mercado E de novos negócios Novas possibilidades Bem grandes Aqui São os founders Eu tenho o prazer De dividir O board da empresa Com o Davi E com o Thiago Que são Assim pessoas sensacionais E com certeza Vou ter o prazer De dividir essa apresentação E muito mais material Com quem precisasse Procurar nas redes sociais E para tentar Pelo menos Fazer o que eu Prometi Entrego A reunião Assim O nosso objetivo É Vamos falar sobre o futuro A gente sabe Que o futuro Tem um grande desafio Na energia A gente sabe De todos os Problemas E aonde a gente Aonde a gente Precisa atuar E nós somos Uma empresa Com foco em Desenvolvimento De soluções Para microgeração De energia Nosso foco É atender O grande mercado Onde a gente Consegue gerar Mais próximo Da demanda E onde a gente Tem soluções Tem muita solução Para ser criada ainda A gente atua Em parceria Tem algumas soluções Que vão ser lançadas Esse ano Que a gente Entrou em parceria Uma parte Da nossa tecnologia Vai ser empregada Em outros tipos De geração E é isso Agradeço bastante Renata Todo o hub E todo mundo Que está assistindo A oportunidade De falar Falar sobre energia E falar sobre Sobre a Hidro Sempre que possível Vou estar presente Para contribuir O máximo possível Eu te agradeço Felipe Pela apresentação Acho que Até a forma Como foi construído Esse painel A gente vai ter Uma conexão Bem interessante Agora Com a próxima Apresentação Da Forrar Que é uma empresa Que vem Trabalhar A disrupção No setor elétrico De uma maneira Bem Inovadora Então eu te agradeço Pela apresentação Fiquei bem feliz Até de ver A evolução Assim De mercado Porque eu também Venho acompanhando Vocês Acho que Desde a época Da França De uma forma Mais tímida Então eu te agradeço Muito E se você puder Continuar com a gente Também Vai ser muito bom Tá bom Obrigada Obrigada Obrigada